A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes Conhecimentos Gerais e Humanísticos, Capacitação Técnica, Espírito Criativo e Empreendedor Sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Olá, mais uma semana chega ao fim Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2010 e está no ar mais uma edição especial do Tela 1 Trabalho informal Por um lado, a alternativa ao desemprego e por outro, o aumento das condições precárias de trabalho Veja na entrevista a seguir o que especialistas falam sobre a informalização do mercado de trabalho Olá, no Tela 1 entrevista de hoje você vai ficar por dentro da rotina dos trabalhadores informais Como eles se enquadram na legislação? Como podem planejar melhor os seus gastos e administrar o próprio negócio? Os repórteres Eduardo Schultz e Clarissa Ferreira trazem mais informações sobre o assunto Vamos conferir Eles estão no meio do povo, por toda parte Cantam, pintam, fazem artesanato Os profissionais informais encontram muitas maneiras de conseguir sobreviver As pessoas consideram a extrema qualidade que eu faço Eu me destaco mesmo, qualquer lugar que eu vou As pessoas dizem, nossa como você pinta legal, como você desenha legal Mas é interessante porque não tem patrão, faço o que eu gosto Nunca me encontrariam Durmo as horas que eu preciso Tenho o lazer que eu quero e trabalho na profissão que eu amo Então a vida é boa Aprendi foi, eu tinha 13 anos, com 15 anos eu comecei a educar num grupo municipal lá no Rio Grande do Sul Mas com 23 eu já parei para pegar outro trabalho Nós tínhamos uma pequena indústria, então a gente parou E até vendi o bambinão naquele tempo para nunca mais tocar Só que daí, uma certa época eu encontrei isso aí fabricado no Brasil Que antes a gente só conhecia fabricado na Europa, na Alemanha Então daí eu comprei esse bambinão e a gente começou a tocar outra vez Assim nos encontros E agora faz uns 10 anos que eu vivo só disso Então a gente tem que tocar para viver mais Fulgado, mesmo que a idade já prejudia um pouco Eu vivo de arte, desde que me conheço por gente O governo federal pretende legalizar 10% desses profissionais Cerca de 11 milhões de brasileiros poderão deixar o trabalho informal E se enquadrar na figura do microempreendedor individual A medida reduz as barreiras burocráticas e estimula os serviços prestados por eles Mas como esses profissionais podem crescer financeiramente e garantir um futuro tranquilo? Para falar um pouco mais a respeito desse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado trabalhista Roland Rasson Com a coordenadora do projeto Aliança Jovem Empreendedora, Lisiane Dranca E com a consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas O SEBRAE É a Juliana Marina Schwager Olá, tudo bem? Tudo bem Então vamos começar com você, Roland Pois não Nós vimos na matéria que muitos desses profissionais não são legalizados Eles são trabalhadores informais E eu queria saber quais são os direitos que esses profissionais informais possuem Ou seja, eles possuem algum direito? Esse é o grande problema do trabalho informal Eles ficam à margem da legislação e eles passam a não usufruir de nenhum direito que o Estado oferece Para que o trabalho seja reconhecido é preciso se filiar à Previdência Social Ou então montar uma micro empresa individual junto ao SEBRAE que facilita, junto à própria Aliança A partir daí ele vai garantir a si e aos seus familiares o direito a uma aposentadoria O direito a uma pensão por morte, o direito a um auxílio doença Ele passa a ser um trabalhador formal com todas as garantias daí decorrentes que o Estado lhe oferece Então esse vínculo previdenciário é fundamental e as pessoas infelizmente não acordam para isso Eles ficam na informalidade e se sofrem um acidente e ficam sem ter como tirar o seu sustento E se morrem deixam a família desamparada Então é muito importante que haja essa inscrição na Previdência e essa contribuição mensal Para que eles fiquem resguardados, não é verdade? Juliana, se um profissional quer sair da informalidade e ele decide procurar o SEBRAE Como que vocês vão auxiliar esse profissional? O que ele deve fazer para conseguir se tornar um profissional legalizado e ter todos esses direitos que o Roland comentou? O SEBRAE vai dar apoio aos empresários, orientando da melhor forma possível Em cursos, palestras, abrindo, mostrando para ele o que é ser um empresário Através do programa próprio que a gente tem E através da Central Fácil também a gente tem como formalizar esses empresários A gente dá toda a orientação para eles Que ali ele pode formalizar através da Prefeitura, Receita Federal, Estado O apoio do SEBRAE Você pode explicar um pouquinho mais sobre a Central Fácil? O que ela é? Onde ela fica? A Central Fácil fica situada dentro do SEBRAE E a finalidade dela é facilitar o processo de abertura de empresas Então dentro da Central Fácil nós temos a Junta Comercial, Corpo de Bombeiros, parceria com a Prefeitura, Receita Federal Onde o empresário, ao invés de em todos os órgãos fazer o processo de abertura Ele vai até a Central Fácil e nós vamos dar orientação para ele de como legalizar Como formalizar e ali ele sai com a empresa aberta daí no caso E ela facilita muito mais então para o profissional? Com certeza! Ao invés de ele ficar fazendo a peregrinação em todos os órgãos Ali ele está num local só e sai com a empresa pronta, concluída Lisiane, você poderia comentar como que a Aliança Empreendedora pode auxiliar esses profissionais? Na verdade a Aliança Empreendedora apoia grupos produtivos comunitários E jovens empreendedores de comunidades de baixa renda Esses grupos envolvem diferentes tipos de grupos de artesanato, de panificação, de costura Que fazem trabalhos diferentes e também associações catadores, por exemplo E assim, a dificuldade que a gente vê dentro, porque a Aliança trabalha com um sistema de acessos A gente não faz a formalização desses negócios, como o Sebrae a gente não tem uma central para fazer isso A gente orienta eles a procurarem isso, inclusive orienta para procurarem o Sebrae nesse sentido E oferece a eles um apoio diferenciado em comercialização, em assessoria de gestão do negócio Em construção do plano de negócios, em acesso a crédito Então a gente tem um programa de microcrédito que é Impulso Enfim, é um apoio mais geral, mais completo, não geral, ao microempreendedor E nesse sentido, o que a gente vê que é a principal dificuldade dos empreendedores apoiados pela Aliança É a questão de viabilizar essa legalização financeiramente Porque o empreendedor, quando ele está começando, ele não tem condições ainda Nem de pagar pelos custos da formalização E muitas vezes nem pelo próprio custo da contribuição para ele poder ter esses direitos E você pode dar algum exemplo de um grupo que vocês ajudaram e que hoje em dia eles estão muito bem? Tem, por exemplo, a cooperativa de carrinheiros, que é a COP Zumbi Que é a cooperativa Zumbi dos Palmares, que fica em Colombo, na Vila Zumbi E o apoio com eles começou em 2005, ou 6, não tenho certeza agora do ano Onde eles tinham 15 catadores cooperados com uma renda mensal de R$ 220,00 por mês Então, de 15 vezes R$ 220,00 para 55 vezes R$ 550,00, a renda total da cooperativa E isso foi feito através desse apoio integral, então, e de muitas inovações nesse processo Porque várias organizações apoiam as organizações catadores É um foco muito grande de muitas organizações sociais Até o Movimento Nacional dos Catadores E depois de um certo tempo, a Prefeitura de Curitiba conheceu essa experiência E hoje está replicando para 25 parques na cidade toda através do projeto Eco Cidadão Então, é um caso de sucesso bem grande Que legal Parabéns Obrigada Rolando, se esses profissionais decidirem se legalizar E eles vão passar a ser contribuintes também com a Previdência Como funciona essa contribuição? A coisa é muito simples, porque você pode até adquirir numa papelaria Um carnê de contribuinte individual E a partir dali, passar a contribuir mensalmente sobre um salário mínimo E a contribuição é de 11% sobre um salário mínimo Que dá R$ 51,15 Isso, que é através do MEI, na realidade Que é o microempreendedor individual Ele vai, a partir do momento que ele fizer o registro dele Perante o site ou portal do empreendedor Que vai estar disponível a partir do 1º de julho Ele vai ter todos os documentos Todas as contribuições mensais impressas ali Disponíveis para pagar durante o período de um ano Esse microempreendedor tem que ter empregado Não necessariamente Fica facultativo Essa é a nova legislação Então, por enquanto, antes dessa nova legislação Ele pode se inscrever junto à Previdência Social Contribuir também a razão de 11% sobre o salário mínimo Eu acho que é um pouco mais O autônomo deve pagar um pouco mais Em torno de 20% Enquanto não vier essa legislação Como contribuinte individual Ele começa contribuindo sobre um salário mínimo Basta ele adquirir o carnê E fazer o depósito no banco mensalmente Que ele já é segurado na Previdência Eu queria agradecer a presença de vocês no estúdio Nosso tempo está super curto Nós vamos ter que terminar por aqui Nós conversamos com o advogado trabalhista Roland Rasson Com a coordenadora do projeto Aliança Jovem Empreendedor Lisiane Dranca E com a consultora do SEBRAE Juliana Marina Schwenger O Tela 1 de hoje fica por aqui Um bom final de semana para você E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira Legenda por Sônia Ruberti